Oi, oi, gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar como costurar o viés interno. Eu adoro esse acabamento porque ele é fácil, rápido e requer pouco material, então ele é uma super mão na roda. Eu vou mostrar pra vocês como fazer esse acabamento no decote de uma blusa, mas vocês podem também usar na cava, num punho, enfim, em milhares de situações. Eu até gosto de usar na cintura de saia como acabamento ao invés de colocar um cos. Esse é um acabamento principalmente pra tecido plano, então vocês vão ter que cortar o viés no sentido enviesado do tecido. Eu vou mostrar, só fiquem atentos a isso, que se a gente cortar a tira de viés reta, não vai funcionar. Aproveitem, se inscrevam aqui no canal, eu trago vídeos novos todas as semanas pra quem costura, pra quem faz modelagem, pra quem quer se aperfeiçoar nesse rolê. Eu também coloquei o link do Instagram, onde vocês conseguem me acompanhar mais de pertinho e onde eu trago outros conteúdos e atualizo sobre os conteúdos que estão por aqui. Então é isso, bora começar! Eu vou colocar o viés nessa blusinha que eu costurei. Eu escolhi um tecido que tenha avesso direito pra ficar mais fácil de vocês aí no vídeo entenderem. Eu vou colocar o viés no decote, mas se vocês quiserem, vocês podem usar a mesma técnica pra colocar nas cavas. A medida do viés de vocês vai ser a medida do decote total mais 5cm. Ou então, a medida da parte onde vocês vão colocar o viés mais 5cm. E a largura dele vai ser de 4cm. Eu gosto de usar 4cm, mas se vocês quiserem usar 3,5cm ou 5cm, não tem problema nenhum. Vocês vão precisar desse esquadro, que é o esquadro de 45 graus. É esse que tem a diagonal bem certinha. Se vocês usarem aquele esquadro que tem uma queda diferente, em um ângulo diferente, não vai funcionar. Porque a gente tem que cortar bem na diagonal do tecido, que é onde ele cede. Por isso que ele funciona em partes curvas, como o decote. Se vocês cortarem uma tira reta, não vai funcionar. Ele não consegue fazer o desenho do decote. Então por isso tem que ser com esse esquadro de cá. Vocês vão pegar o esquadro, encostar um dos lados dele na auréola do tecido de vocês e riscar. Exatamente aqui a diagonal. E aí eu vou estender aqui com uma régua grande. A largura que eu vou usar pra esse viés vai ser 4cm. Porque eu acho que ela funciona muito bem pra essa técnica. Mas se vocês quiserem fazer com 3,5cm ou com 5cm, não tem problema nenhum. E aí é só recortar. E aqui tá pronto o viés que eu vou costurar no decote. A gente vai começar costurando o viés dobrado pelo lado de fora da peça. Então vocês dobrem ele assim ao meio. E comecem aonde vocês quiserem no decote. Deixando uns dois dedos assim no início pra começar. Não comecem costurando exatamente aqui. Deixem um espaço pra gente dar de acabamento. Então dobrado. Começa com os dois dedos de distância em qualquer lugar. Eu gosto de começar na frente, mas vocês podem começar onde vocês quiserem. E aí a gente vai costurar ele bem certinho, encostado com a borda aqui do decote. Eu vou costurar usando um pé de máquina como guia. Vai dando uma leve esticadinha no viés, não no decote que tá embaixo. Vai dando uma leve esticadinha no meio. 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 Quando vai chegando aqui no final, a gente vai arrematar antes de um lado do viés encontrar com o outro, deixando um espaço. Eu gosto que esse espaço seja de mais ou menos assim, uns dois dedos. Arremata no final também e tira. Aí ele ficou assim ó, com esse espaço que a gente ainda não costurou. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai costurar um lado do viés junto com o outro, assim ó. Passar uma costura aqui. É só no viés, não peguem a blusa que tá embaixo, tá? Então eu vou costurar só pra fechar o viés. Assim ó, a blusa aqui dentro eu não costurei. E aí eu vou cortar esse excesso todo de viés, deixando uma margem de mais ou menos meio centímetro. Aí ele fica assim. Ainda tá aberto aqui ó, esse espaço, que é o que eu vou fechar agora. Começando aqui e terminando aqui. Eu gosto de abrir essa costura do viés pro acabamento ficar mais bonito, ele não ficar tão grosseiro. Então eu vou passar uma costura aqui pra fechar esse buraco que ficou aberto. aqui. Aí ele vai ficar assim. E aí agora o que eu vou fazer vai ser então virar o viés assim pra dentro. Vou virar ele todo pra dentro, não vai aparecer nada pra fora. E passar uma costurinha aqui bem na beiradinha. É na beiradinha de cá, tá? Não é na beiradinha de cá. Nessa beiradinha daqui. Virem todo ele pra dentro pra que nada apareça pelo lado de fora. E aí ele vai ficar assim. Eu vou passar lá no ferro pra que o viés se assente aqui no decote. Eu passei o decote ali no ferro e o viés se assentou. Aliás, esse acabamento com o viés interno é um dos meus favoritos. Porque eu acho ele uma mão na roda quando a gente precisa de um acabamento simples e rápido de fazer. Então é isso, espero de coração que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, escrevam aí nos comentários. Muito, 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 muito obrigada pela companhia. E a gente se encontra na próxima semana.